A felicidade, a saúde, o esforço de se reunir na Congregação Ecumênica Africana. Esse é o 19º ano. Há 19 anos atrás, a gente, nas nossas buscas pela nossa, mais do que dignidade, pela nossa louvação à existência, ao viver a vida, a gente se reúne com os irmãos e irmãs das mais variadas crenças, credos, vibrações e emoções sobre um aspecto espiritual onde a gente se coloca acima disso. Teve um momento que a gente viveu muitas dificuldades por irmãos que seguiam o candomblé e criticavam o catolicismo, o catolicismo que criticava o islã, o islã evangélico, ou, enfim, algo que para a nossa comunidade não cabe, porque, em realidade, nós temos a nossa alma preta que vai acima dessas coisas e o que tem a surgir como diferença só enriquece a nós. Então, hoje, nós estamos aqui no 19º encontro dessa congregação ecumênica, africana, onde a gente oferece dons espirituais um ao outro, aos irmãos, às irmãs, às normas, que vem, rememorando nossos ancestrais e louvando a nossa ascendência que vem e que hoje a gente tem um recém-nascido, o Kenny, a gente tem orgulho e felicidade de ver essa continuidade. E cada ano nós escolhemos um tema, a gente procura ter um tema e tem aí a história desses 19 anos que podem ser vistas, procurados entre os que estão aí, alguns desde o início, né? E esse ano a gente, a ideia foi nós nos voltarmos para a questão de proteção, né? Porque o mundo, a vida, aí fora, é isso que a gente sabe e se nós não nos protegemos, a gente tem muito mais dificuldade e, às vezes, até deixa de conseguir enfrentar o que se oferece aí, que pode até nos aniquilar. Então, a proteção, como nós nos protegemos, nós temos a gente ter o espírito de proteção, todos somos humanos, temos fragilidades, vulnerabilidades, dificuldades, mas com a consciência de que alguém se preocupa com a gente, que alguém tem um olhar de proteção sobre nós, nós em relação ao outro e o outro em relação a nós, a gente pode ter uma vida bem mais leve, se sentir muito mais seguro, alcançar coisas muito maiores. O espiritual, para nós, ele é amplo, é muito amplo, é muito mais amplo. O espiritual é nós admirarmos uma batata doce, nós admirarmos um cirurgião capaz de uma operação mais impressionante que se possa ter e o espiritual, para nós, é olharmos para um irmão, para uma irmã e amar. E o espiritual também é nós amarmos uma irmã ou um irmão fisicamente. Então, nesse momento, a gente celebra essas questões e, nesse ano, a gente louva a proteção que cada um aqui dispense uma a outra. Nós estamos protegidos. A partir de agora, a gente faz um momento de silêncio e, após esse breve momento de silêncio, qualquer irmão ou irmã, está livre para se manifestar com seus dons espirituais em uma forma de oferecimento a nós. Irmão, eu gostaria que você oferecesse, nesse momento, a recuperação da nossa irmã Bárbara. Exatamente. É um dado que eu tinha, sim, um dado. Nesse momento, nós estamos com uma irmã nossa, muito próxima e querida, que está passando por um momento de dificuldade de saúde. E essa, esse ano, a congregação é oferecida a irmã e subindo lá e, infelizmente, está no ar mesmo. Essas palavras não foram citadas, mas é oferecida a irmã Bárbara, que está se tratando, né, e se recuperando com os nossos votos, né. A gente está com essa vibração a ela, para que ela continue a compartilhar com nós essa vida. E quantos de nós, em tantos momentos, não tivemos momentos de fragilidade física mesmo. O próprio irmão, quando eu conversei com ele, o irmão Raipô, onde a gente agradece imensamente, né, o dado se gritando a esse momento tão lindo, num local tão elevado como este, né. Nós somos frágeis. Precisamos de proteção. E é dedicado o senhor no Bárbara com toda a vibração. E é dedicado o senhor no Bárbara com toda a vibração.